O objetivo do canal Leonardo Amorir no ano de 2020 vai ser ajudar você a ganhar dinheiro trabalhando pela internet. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Amorir, eu sou empreendedor digital, já estou desde 2017 ajudando dezenas de centenas de pessoas aqui no YouTube de forma gratuita todas as semanas com vídeos novos aqui no canal. Sou formado pelo treinamento de negócios digitais do professor Alex Vargas, vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer o mesmo curso de marketing digital que eu fiz quando eu comecei lá em 2017. Eu venho desenvolvendo formas e estratégias, eu venho aplicando métodos e desenvolvendo estratégias para poder ganhar dinheiro pela internet e é justamente o que eu quero ensinar para você aqui. E eu vejo muitas pessoas também insatisfeitas com o mercado de trabalho atual, não gostam dos seus trabalhos, tem aí diversos problemas como por exemplo ficar longe da família, enfim, eu quero trazer esse conteúdo para você aqui totalmente gratuito no meu canal. Então já dá seu like, se inscreva aqui para poder pegar não só esse, mas os próximos conhecimentos dos próximos vídeos. Eu preciso te falar que um negócio digital é tão importante quanto um negócio físico, como uma loja de roupa, uma farmácia, um supermercado. E você deve levar o seu negócio digital muito a sério, porque se você levar a parada da brincadeira, é claro que você não vai ter resultado satisfatório. Então aqui existem duas vertentes, existem na verdade muito mais que duas vertentes, mas eu quero me focar, me atentar a duas delas, senão a gente vai perder muito tempo aqui nesse vídeo. Basicamente, na internet, ou você divulga um produto ou um serviço que você trabalha, por exemplo, se você é fotógrafo, você pode montar um site, pode montar uma estrutura digital para poder atingir mais clientes, conseguir mais pessoas para alimentar o seu negócio, porque na verdade todo negócio precisa de vendas, não existe nada que sobreviva hoje se não vender. Ou então você pode criar uma estrutura digital para trabalhar com o nicho de educação, que é o nicho que eu trabalho, por exemplo. Mas nada te impede de trabalhar em ambos os casos. Vou te dar um exemplo. Eu sou videomaker e também trabalho como empreendedor digital. Como videomaker, eu atraio pessoas para o meu negócio, consigo mais clientes, porque eu criei e desenvolvi uma estrutura digital para poder divulgar o meu negócio da forma ideal na internet. E como empreendedor digital, eu faço exatamente o que eu estou fazendo agora, que é educação. Eu estou educando um público no YouTube, eu estou trabalhando com divulgação de produtos digitais que são meus e que não são meus, que é o caso de trabalhar como afiliado, como você vai ver mais para frente. Então, basicamente, ou você divulga, ou você cria uma estrutura para divulgar o que você já faz, ou você cria uma estrutura para começar um negócio novo 100% digital. A diferença entre elas é que, basicamente, eu como videomaker, eu tenho um tempo muito escasso. Por exemplo, por mais que eu atenda 10, 15 pessoas por semana e acabe de trabalhar, acabe com a minha saúde, acabe com o relacionamento familiar que eu tenho, ou seja, eu só vou trabalhar, eu não vou dar atenção para a minha família. Eu tenho uma agenda limitada, o que não acontece quando eu venho para a internet trabalhar como empreendedor digital. Você consegue entender a diferença? Aqui na internet, eu posso, por exemplo, criar um curso ensinando alguma coisa que eu saiba, alguma habilidade que eu tenha, algum hobby, por exemplo. Você pode ensinar na internet qualquer coisa, qualquer tipo de conhecimento que você tenha, como, por exemplo, eletrônica, como costurar, como fazer sabonete, como ganhar dinheiro trabalhando pela internet. Você tem uma infinita gama de opções aí para poder ensinar na internet. Se você não tem nada para ensinar nesse momento, você pode pegar algum produto digital, algum curso, algum livro que já esteja pronto de algum produtor e pode vender isso, ganhar uma comissão, ou seja, trabalhar como afiliado. Para você que está começando agora, a primeira coisa que eu falo para você é não se desespere. A sua cabeça tem que estar bem no lugar, você não pode se desesperar e sair comprando um monte de troço, um monte de curso, comprando um monte de ferramenta, como é um erro muito comum, muitas pessoas cometem esse erro, eu, inclusive, cometi esse erro lá no início, que é o erro de achar que porque eu estou comprando um monte de curso, um monte de ferramenta, eu vou ter resultado. E nada disso. Na verdade, eu quero que você faça exatamente o contrário. Eu quero que você foque em apenas uma estratégia. Eu quero que você foque em apenas uma ferramenta. Eu quero que você foque em apenas uma rede social. Eu quero que você comece com minimalismo, comece do zero mesmo, comece simples. Quanto mais simples você começar, melhor vai ser para o seu negócio digital e você vai entender por quê. Hoje em dia, a gente é bombardeado de tanta informação, muita informação. Cara, hoje em dia, você tem curso disso, você tem curso daquilo, você tem televisão, você tem informação chegando de tudo quanto é lado e você não dá conta de absorver tudo isso. Então, é por isso que eu estou falando para você. Foca no singular. Vai no minimalismo, começa com pouco, beleza? Você não precisa sair investindo muito dinheiro agora. Conforme você for tendo resultado aí no mercado, você vai investindo e reinvestindo o seu dinheiro. Existem aí duas formas que eu uso hoje que dão muito resultado e você não precisa investir absolutamente nada. A primeira forma é o YouTube. Se você quer trabalhar com o YouTube, aprender a ganhar dinheiro com o YouTube, cara, saiba que o YouTube é uma excelente ferramenta, é uma excelente plataforma para monetização do seu conteúdo. E se você não entendeu nada, Léo, o que é monetização? Pelo amor de Deus, me explica. Monetizar é quando você pega o conteúdo que você publica lá no YouTube e ativa ele para poder publicar anúncios. E como que se ganha dinheiro no YouTube, afinal de contas? É uma plataforma de vídeo. Ah, eu vou subir um vídeo lá e vou sair ganhando dinheiro. É exatamente isso, mas você precisa entender como que você faz para poder conseguir ganhar dinheiro com o YouTube. É o que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Basicamente, o YouTube é uma plataforma mista. É uma plataforma onde você tem criadores de conteúdo como eu, por exemplo. Você tem uma audiência, ou seja, consumidores de conteúdo como você que está aí me assistindo do outro lado da tela. E você tem os anunciantes, que são as pessoas que pagam para poder divulgar o seu serviço, a sua empresa, o seu produto, nos vídeos dos criadores de conteúdo. Então, basicamente, eu estou gravando esse vídeo aqui para você para falar de negócios digitais. Caso algum anunciante queira colocar o anúncio dele para aparecer aqui no meu vídeo, que provavelmente você clicou aí para pular um anúncio no início desse vídeo. É alguém que está pagando para poder aparecer no meu vídeo, entendeu? Então, você tem que pensar assim, ó. Para eu poder ganhar dinheiro com o YouTube, o meu conteúdo tem que ser o quê? Ele tem que ser íntegro. Não pode ser um conteúdo que fale sobre violência, drogas, sexo, que faça algum tipo de bullying, incite raiva, nada disso. Esse conteúdo não pode ter, ele não é apropriado para que o seu canal do YouTube ou seus vídeos sejam monetizados, sejam aptos a ganhar dinheiro, a gerar renda para você. Para você ganhar dinheiro com o YouTube, basicamente, você precisa ter aí 4 mil minutos assistidos do seu canal nos últimos 12 meses e pelo menos 1.000 inscritos no canal. Isso vai deixar você apto a participar do programa de parceiros do YouTube, onde você vai criar uma conta no Google AdSense, que é a plataforma de pagamento de publicidade do Google, e aí você vai começar a gerar renda com os seus vídeos. Essa é a forma que eu mais gosto hoje de trabalhar pela internet e você vai entender por quê. Você está consumindo, você está assistindo o meu vídeo nesse exato momento de forma 100% gratuita, mas você acha que ninguém está me pagando por isso? Quando você assiste o meu vídeo ou quando as pessoas assistirem o seu vídeo, essas pessoas vão ver anúncios que os anunciantes estão divulgando ali, e com esses anúncios você vai sendo monetizado. O que acontece é que de médio a longo prazo, esses anúncios vão te gerar uma boa quantidade de renda mensal, ou seja, você vai passar a ganhar uma grana aí, eu lembro no início eu comecei com R$300 por mês, eu comecei e depois aumentou um pouquinho para R$400, R$500, depois chegou a R$1.000 por mês, já bateu o salário mínimo. Lembro que depois de um ano e meio já de trabalho legal aqui, consistente no YouTube, já passei para R$1.700, R$1.800 e hoje já estamos batendo aí a casa de R$2, R$2.500 por mês com o YouTube, divulgando conteúdo 100% gratuito para você. A outra forma que você pode iniciar hoje ainda é aprendendo sobre negócios digitais para trabalhar como afiliado. Eu entendo que quem está começando ainda não tem um produto próprio para vender, então trabalhar como afiliado é uma excelente opção. É completamente possível hoje, por exemplo, você ganhar aí R$15.000, R$20.000, aplicando estratégias de negócios digitais com o YouTube. E tem, obviamente, pessoas que faturam bem menos e bem mais do que esse valor em média que eu te passei aqui agora. Como afiliado é o seguinte, foi como eu expliquei lá no início, você pega o produto de uma pessoa e vende esse produto e ganha uma comissão. Então você tem plataformas como a Hotmart, como a Monetize, como a Eduz, por exemplo, que são plataformas onde produtores publicam o seu conteúdo ali para venda e aceitam afiliações. Ou seja, eu tenho um produto X ali que eu quero vender, eu vendo aquele produto, ganho minha comissão, o produtor ganha a comissão dele, eu ganho a minha, sai todo mundo feliz dessa história. Então essas plataformas existem para isso. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar para você o guia definitivo de negócios digitais, que é um e-book passo a passo, clique a clique do que você tem que fazer para poder construir a sua audiência, construir o seu negócio digital e começar a ganhar dinheiro trabalhando de casa pela internet. Esse e-book é 100% gratuito e o link vai estar aqui também na descrição do vídeo ou aqui em cima no card. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder saber ou me chama lá no Instagram, arroba Leonardo Amorí, e dá o like aqui no vídeo mais uma vez para poder o YouTube fortalecer a nossa audiência, a nossa parceria. Eu te vejo em breve nos próximos vídeos, um abraço, tchau, tchau!